Olá alunos, vou gravar aqui também mais um exemplo de projeto de câmara fria, agora para a carne suína, vão considerar 3 mil quilograma por dia de carne aí, movimentação diária, né? Temperatura de entrada da carne suína, menos 12 graus Celsius, temperatura interna da câmara, menos 20 graus Celsius. Temperatura externa, 34 graus Celsius, 55% de umidade relativa, e geralmente a Porto Alegre, né? A altura da câmara, 3 metros, iluminação 100 watts, calor específico da carne suína, depois congelada, 1,7 quilojoule por quilograma graus Celsius. A solução começa, primeiro, calculando com a área de piso, né? E esse é feito dividindo a movimentação diária, que é em quilograma, pela densidade de produto, que a gente chama de quilograma por metros quadrados. Com isso, achamos 30 metros quadrados aí de área de piso. Precisamos, agora, a área de superfície, na área das paredes, teto e piso, né? A área superficial. E, fazendo isso, a gente calcula essa área aqui, por exemplo, ó, 4,48 metros vezes 3 metros, que dá 13,44 metro quadrado. Faz isso, também, para essa área aqui, para teto e piso. Somando tudo, vai dar 127,4 metro quadrado de área superficial. O volume da câmara é a área de piso vezes altura, não é isso? Que dá 90,3 metros cúbicos. Na sequência, condução. Condução é a troca de calor pelas paredes, teto e piso. A gente considera ali, essa equação, direto, Ka, ΔT sobre L, onde o Ka é 0,03 watts por metro grau Celsius. O ΔT é igual à temperatura externa, menos temperatura interna, que está mostrado aqui, ó. Menos 20 aqui dentro e 34 fora. Dá um ΔT, a diferença de temperatura é 54 graus Celsius. Quando é para congelamento, usando parede, 150 milímetros de espessura, né? O Lzinho ali é espessura da parede. Isso dá 1.372 watts. Carga até o produto, MC ΔT sobre T, lembrando que 0 graus, temperatura aqui para cima aqui, ó. Aqui está a referência, 0 graus. Carne suína entrou a menos 12 e foi até menos 20. Então, esse ΔT é de 8 graus Celsius. Massa, calor específico foi dado, depois de congelar, 8, que é o ΔT. E o tempo, 18 horas. Para congelar, não usa 18 horas, que é o tempo aí, vezes 3.600 para 10 segundos. Dá 0,629 quilowatt, multiplicado por 1.000 dá 629 watts. Carga térmica do produto. Na sequência, infiltração. N vezes volume, vezes Qzinho. O Qzinho é o calor removido do ar. O volume foi calculado anteriormente. O Nzinho, vocês podem fazer uma interpolação. Veja que para 75 metros cúbicos, eu tenho um Nzinho de 0,0009. Para 100, eu tenho 0,00008. O Nzinho, então, eu faço o X, né? E a interpolação é sempre assim. Esse aqui, menos esse, sobre esse, sobre esse. Está para esse, menos esse, dividido por esse, menos esse. E aí, a gente acha o Qzinho, aproximadamente 120 quilojoules de metro cúbico. Logo, fazendo essa conta aqui, calor de infiltração, 0,899 quilowatt. Aqui, multiplicado por 1.000, né? Vai dar watts, porque um casinho é igual a 1.000, né? O termo, a letra Kzinho significa 1.000. Iluminação foi dada, 100 watts, pessoas. A carga térmica pela pessoa depende da temperatura interna da cama. Para a temperatura interna, igual a menos 20 graus Celsius, nós encontramos na tabela. Pode encontrar no livro, aí no meu blog. 395 watts. Motor. Esse aqui é o ventilador do trocador de calor. Libera para o ambiente, 544 watts. Depende do volume da câmera, né? Tem uma tabela aí para isso também. Logo, carga térmica total, 3.939 watts. Dividido por 1,16, que é o fator de conversão. Dá 3.396 quilocaloria por hora. No catálogo, unidade evaporadora para temperatura de menos 26 graus Celsius. Não tem, tem só menos 25, ok? Para o fluido R404A, congelado, a gente usa R404A. A chama modelo FLE048. O E significa de gelo elétrico. E o tamanho da evaporadora é dado aqui, ó. Está no catálogo, né? O fabricante, vocês podem procurar na internet, catálogo da Hitcraft. Unidade evaporadora. Já para a condensadora, localizamos aí a FLEX 404A, o fluido. Vai ser 500X6, né? O FLEX é o modelo, né? Da unidade de condensadora e na Hitcraft também. Para pequenas, para pequenas, para pequenas capacidades, a gente pode usar esse FLEX, é bem utilizado. E a gente vai entrar lá com a capacidade, com o fluido e temperatura de evaporação, temperatura externa, né? Que é aproximadamente aí, 34 graus Celsius. Com isso, nós vamos ter aí a unidade de condensadora, dimensionada como sendo FLEX 506, para essa capacidade. As medidas estão dadas aí no catálogo. É isso. Espero que tenha entendido. E até a próxima aula. Na sequência... Na sequência... Na sequência...